Fala pessoal, eu sou o Dr. Gabriel Caim, vou passar para vocês agora alguns motivos para você não optar por uma pistola e sim por um revólver, vou falar dos pontos negativos em relação à pistola. Então primeira coisa, pistolas são muito mais complexas que revólveres, principalmente para o iniciante, o cara que nunca teve contato com arma. Em pistolas eu vou ter diversas teclas, diversos botões com diversas funções diferentes, então vou ter o carregador e o retém do carregador, que é o botão que eu pressiono para o carregador sair, eu vou ter o retém do ferrolho, que faz o ferrolho para aberto, eu vou ter o ferrolho em si, que se movimenta para trás e para trás, em algumas armas, o que não é o caso dessa Glock, eu vou ter a trava externa também e em geral pistolas são muito mais complexas para o uso e para o treinamento em relação ao revólver, esse é um motivo que pode te afastar de você optar por uma pistola em vez de um revólver. Mais um motivo para você não optar por pistolas para sua arma curta de defesa, as panes. Devido a complexidade da arma e ao manuseio da pistola exigir mais prática do que um revólver, a pistola apresenta sim mais probabilidade de panes em relação ao revólver. Existe um mito de que revólveres não dão pane, isso é errado, quem fala isso está muito mal informado, não sabe o que você está falando, revólveres dão pane também, mas a chance de uma pane acontecer em um revólver é muito menor do que em uma pistola. Eu quero saber a opinião de vocês, comentem aqui embaixo se vocês concordam ou discordam com o que eu falei.